1, 2, 3 e já! Pega um, pega um, pega um, pega um, Helena, pega um, Helena, pega um, Helena. Neymar! Uau, Neymar! Neymar? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós estamos todos aqui para decidir o nome do... Bebê! É um menininho, a gente já sabe, já tem certeza absoluta. Isso aí. Então, hoje a gente separou vários nomes aqui dentro. Cada um deu alguns palpites. Alguns palpites e a gente vai contar aqui com vocês, vai contar para vocês e escolher junto com vocês. Isso aí. Então não esquece primeiro já de deixar muito like nesse vídeo, se inscrever no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Então bora lá para a gente descobrir o nome do neném. Vamos lá. Quem sortei o primeiro nome? Quem sortei a primeira? Vamos começar com a menor, Helena. A Nica. Então vai, pega um, pode ser, Laura. Pode? Vai, Niquinha. Pega o papelzinho. Pega um só. Isso. Abre aí, vamos ler. Marco Antônio. De quem foi a ideia desse nome aí? Na verdade, essa ideia... De quem foi a ideia? Essa ideia foi minha. Sabe por quê, gente? Vamos lá. Tem história. O Júlio é Júlio César. A Helena. É Helena, gente. Vocês sabem a história de Helena, né? E Marco Antônio faz parte da história. Né? Esse por enquanto não. Não! O que você acha, Laurinha? O que você acha, Laurinha? Você gosta? Calma, as meninas. Gostam de Marco Antônio? Gostam? E você, amor? Também por enquanto não? Ah, eu queria, mas... A gente vai separar no máximo cinco nomes pra decidir depois, então. Tá bom. Então cada um vai poder separar um nome que gosta. Depois decidir. Então separa um aí. Esse eu vou separar. É um nome que eu gosto. Tá bom. Marco Antônio. E tem história. Agora, Laurinha. Tem história na história, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Não, você tá inventando uma história. Você tá inventando uma história. Leonardo. Eu te dei ideia. Eu te dei ideia. Mas, vai. Porque eu te chamo de Léo. Eu acho legal Léo. Eu gosto do apelido. É, assim. Eu acho bonito o nome. Mas toda vez que fala... Você gosta de Leonardo, Laura? Nem um pouquinho? Não, não, não. Ah, meu Deus. Toda vez que fala em Leonardo, eu lembro do cantor do Cabarete. Pega fogo, Cabarete. Ele que vira e cantor. Eu gostava. Eu não achava ruim, não. Não gosta. Ninguém gostou, Júlio. Você quer ficar com esse ou não? Você acha que vai ter outro que... Eu tenho outros que eu acho que eu gosto mais. É? O Leonardo. tá descartado, então vai ser Leonardo Ufa! Agora a mamãe tirou um A mamãe porque é em ordem de idade Tá me chamando de velho Depois eu tava Qual? Quem foi esse nome? Eu! Neymar! Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Eu gostei! Neymar! É bom de futebol, filha! Ah não, Neymar eu vou separar, eu quero Neymar Mentira! Eu vou separar, eu posso levar o nome Ai Júlio, não! 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 Então eu vou pro Messi Vai, Neymar, vai ficar Deixa aqui por enquanto, depois a gente muda o que é que é coisa Meu Deus, você vai querer deixar aqui mesmo? Sim, por enquanto eu quero esse aí Por enquanto sim, a gente vai trocando Não vai ser sorteio depois A gente vai decidir depois Tá, então tá, Marco, Antônio e Neymar Gente, entre Marco, Antônio e Neymar Deixa aí nos comentários Vota aí, vota aí, gente O que vocês preferem, Marco, Antônio ou Neymar, Laura? Papai pegou! Papai surtiu! João! Quem foi que deu esse nome? Eu! João! João! É o Jão! Não, 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 não É pra mim, João? Você não quer, Renan? Parece que é feijão Gente, nada contra nome, tá, gente? Sim, sim, é só brincadeira É que, na verdade, eu acho que João é o nome simples E pode ver, ó A Laura tem o nome simples A Helena só começa com o H, né? Mas é que podia ser o João Neymar É que se for o Joãozinho O Joãozinho é muito atentado a historinha, né? O H da Helena é mudo, né, Helena? Peguei Qual que você pegou? Vamos ver, vamos ver Qual que é esse? Quem falou esse nome? Cat Noir? Quem deu esse nome? Quem deu esse nome? A Laurinha Laura, você quer esse nome? Não, filha Tá, mas a Laura pode dizer assim Essa é a minha aposta Igual você falou Neymar O que você achou desse nome, Laurinha? E aí, Laura, você quer? Eu gostei, mas eu também gostei de um outro Tá bom, então vamos ver, Carlos Mas você para por enquanto Mas você quer separar aqui pra ficar entre os cinco? Sim, por enquanto sim, né? Quer? Tá, nossa, tá ficando ótimo o nome dessa criança Cat Noir, Neymar Por enquanto eu acho que voto em Marco Antônio Qual você vota, Laura? Cat Noir? Cat Noir Vai lá, Laurinha, agora é sua vez Qual que é esse? Qual que é esse? Vamos lá, Vini Rafael Quem escolheu esse? Eu É, esse é legal Gostei um pouco E apelido? Vai ser o quê? Rafa, Rafinha É aqui, ó Rafael Eu gosto de nomes simples Pode ver, ó Não, tirando de ver com o Antônio Eu escolhi João Rafael E tem outro meu papito Tá, então Quer trocar o seu pro algum disso aí Ou deixa junto com isso aí? Ou então Não, eu acho que eu queria Eu acho que eu queria deixar isso É, tem mais um Rafael é um nome que eu gosto Isso E ainda cabe Vocês gostam de Rafael? Só tem quatro por enquanto A Helena é a única que conta aqui não Por enquanto, tá ficando Marco Antônio, Neymar Rafael e Cat Noir Vai, gente Agora é a mamãe, vai Sou eu? Não será? Otávio Otaviano, tamo aí Quem é Otaviano? Eu tenho um amigo chamado Otavio Eu chamo ele de Otaviano Eu acho bonito, Otavio, gente Eu gosto Fui eu que também Dei uma opção de Otavio Só pra seguir A Lara, nossa Foi profunda agora, né? Vamos ver Otavio significa O oitavo filho, né? Criável, então Criável Não, tá Eu acho bonito, Otavio Mas É, mas o significado Depois os que você parava os cinco A gente olha o significado De Duar De Duar o significado Imagina o que vai ser Ó, a Laura Vai, Helena E aí, o Otavio ficou, não? O Otavio ficou, não? Não, o Otavio a Laura tirou, então Você gosta de Otavio, Helena? Ah, não Você gosta de Otavio, sim Ah, é que não tem como poupilino Tá bom Não, é o papai agora O papai agora O papai pegou mais um Vamos ver E o nome é Gabriel Ah, eu quero Você gosta de Gabriel, filha? Eu gosto, eu quero Você gosta de Gabriel? Ah, é bonito E o apelido Eu gosto E quem deu a ideia fui eu também De Gabriel, gente E o apelido? Biel Não, Biel não gosta Não, Gabi é menina, não? Não, Gabi é menina Gabigol 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 essa apelida Você tá falando sério? Gabi Gabigol 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 Gabigol, Júlio Vocês gostam de Gabriel? Eu gosto de Gabriel Tá, então Tá, vai Último, então Gabriel Por enquanto temos cinco nomes ali separados Então temos Gabriel, Marco Antônio Neymar Cat Noir Cat Noir E Rafael Bem eclético o negócio Gente, deixa aí nos comentários qual vocês acham Agora a Niquinha Tira a Niquinha Vai, Neninha E o nome é? Júlio Eu escolhi Que? Que? Júlio Bonitinho Esse é Júlio Neto Ou é Júlio Filho? Filho é você Eu não sou Júlio Mas Júlio É a mesma coisa? Júlio e filho é a mesma coisa Ah, mas eu não vou pro que quiser, não Ah, não Ah lá, a Helena já jogou fora Oi, Helena Não, vamos lá Sabe por que não pode ser Júlio? Já tem um Júlio Calma, não Deixa aqui Já tem um Júlio? Já tem um Júlio Tem dois Na verdade tem dois É o vovô e é o papai E daí o nome do Júlio é um nome muito grande Entendeu, gente? Né, Laurinha, que é grande o nome do pai? Tem seis nomes Termina com o Júnior Mas, gente, são seis nomes não, né, Laura? Não, tá bom Não, gente Eu, na escola, eu passei na escola com muita dificuldade nas provas Tinha que escrever um nome completo Eu não conseguia escrever, não cabia Peguei trauma disso Pensei que você não conseguia escrever até o fim da prova Não, nunca Passou a prova inteira, acabou o tempo da prova Vai, Laurinha, vai, Laurinha Qual que é o seu? Vamos ver Ah O Lauro Quem escolheu o Lauro? O Lauro Eu não vou mentir Mas existe sim E é um marido de uma amiga da minha mãe Se chama Lauro Quando eu soube, eu fico assim Uau, que demais Tá bom, e aí? Vamos guardar, o que vocês acham? Quer testar de guardar? Você vai, quer, por aqui ou não? Quer, Laura? Mas você não quer trocar, então Porque, ó, você já escolheu Rafael Cat Noir Quer trocar pelo Cat Noir? Como é que a gente vai chamar o nenê de Cat Noir? Cat Noir, filha Cat Noir é muito improvável É, filha, de desenho A gente concordou, mas agora já chegou em cinco A gente precisa trocar Então Cat Noir era o primeiro que eu ia eliminar Vai Tem mais dois só aqui Gustavo É Vai, Laura, termina Gustavo Ah, Gustavo Tem uma filha de Gugu Eu sou O Gugu vai ter Guga Eu tinha amigo que chamava Gugu Guga Eu tive ideia de Gustavo também Eu acho muito novo também Beleza? Vamos lá Então tá, deixa ele aqui Eu troquei o Marco Antônio por Gustavo Então ficou Gabriel Ah não, tem mais um Tem mais um Lucas Ah, é um nome bonito, né? Lucas Eu falei Lucas porque é o mesmo esquema do João Lucas É nome bíblico Tudo bem atual Gabriel, Rafael, Lucas, Marco Antônio, João Não Pode ver, meus nomes são todos antigos Aí eu falei pra meu irmão Deixa eu contar essa história Eu falei, ah, eu quero um nome mais antigo Assim, não quero nome novo Aí meu irmão, ah, o nome mais antigo que você vai achar é só Adão É verdade É que ele é mais antigo que esses que ela tava escolhendo É, eu queria o mais antigo Aí ela falou, não, só Adão Não, obrigada, Adão não Deixa aí esses meus Lucas, acho que não, né? Você vai trocar Lucas pelo Neymar? Ah, Lucas, tem muito dinheiro Não, pelo Neymar não Ai, Júlio, não Vamos tirar o Neymar e pôr o Lucas aqui Olha só Aí fica, ó Gabriel, Gustavo, Lucas, Lauro e Rafael Amor, Neymar é vida, amor Ai, que vida Neymar De Deus que me ligou Não, deixa o Neymar aí, gente Deixa o Neymar Não, você tirou o Cat Noir Nós vamos tirar o Neymar e pôr o Lucas É, peraí, não, senhora Ficou só o nome seu aí, ué Nada a ver Sim Lauro, a Laura que escolheu Gabriel Fui eu que escolhi, mas a Helena, Gustavo e a Helena Então, Gabriel, Gustavo, Lucas Lauro e Rafael Não, devolve o Neymar lá Não, você escolheu o Neymar, é muito feio Não quero o Neymar Tá bom, deixa o Neymar Ah, não, deixa o Neymar, amor Então, vamos deixar entre três aqui? Vamos deixar entre três, então? Vamos Vamos deixar entre três Vamos lá, escolher Laura, vai Laura e Helena, escolheram três nomes agora Desse aqui escolhe três Três nomes Gabriel, Gustavo, Lucas, Lauro ou Rafael Lauro, Gabriel Lauro, Gabriel, tá aí já os dois Lauro, Gabriel E mais o quê? E tem o Rafael, Lucas e Gustavo Eu já escolheria, ficaria entre três Rafael, Gabriel e Gustavo O Lauro, ele vai ser Lauro não, senão daí tem por Helena Não, tadinha da Helena Né, Helena? É Então não Então nós vamos eliminar os dois com L Porque daí a Laura, senão fica Ah, é verdade, com L também Então vamos eliminar Lucas e Lauro Saiu E nós estamos entre Rafael Não, para Rafael, Gustavo ou Gabriel Vai dar uma boa conversa aí, sim Nós vamos decidir agora, então vai ser Esperou Não sabemos, gente Nós Vamos deixar entre dois Eu acho que eu já sei Não, eu acho melhor deixar esses três Eu tô entre esses três Acho que eu já sei E a gente quer então Pera aí, Helena, ó Você já pode ter escolhido o seu preferido É, eu já tenho decidido aí Qual Eu acho que cada um pode falar o seu preferido, assim ou não? Vote aí, galera Então, ó Rafael, Gabriel ou Gustavo Qual vocês votam? Deixa aí, deixa aí nos comentários, né, Laura? Vamos fazer lá no Instagram também Eu vou fazer uma enquete no Instagram também E aqui nos comentários também Comenta aí Otávio Otávio já saiu Já foi descartado Neymar Ó Pode votar Neymar também Se tiver muito Neymar Não A Neymar não Não votem Neymar Votem Rafael Gustavo Ou Gabriel Então Nós Enfim Revelamos pra vocês Rafael Rafa ou Rafinha Gabriel Gabi Ou Biel E Gustavo Gugu Ou Guga Então Deixem nos comentários, né E, enfim Revelamos pra vocês Quais eram os nossos As nossas dúvidas As nossas dúvidas As nossas dúvidas É isso, gente Por isso nós não escolhemos ainda Porque realmente tínhamos muitos nomes E até agora não decidimos também Vota aí, pessoal Vota aí, pessoal O próximo vídeo de nome vai ser falando nome mesmo A decisão já A decisão Essa semana sai? Ai, se eu decidir sim Gente Então é isso Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar muito like nesse vídeo Se inscrever E deixa aí nos comentários Qual o nome vocês gostaram mais Eu tenho uma ideia Pensa aqui Fazer sorteio Joga aí Vamos pegar Vamos ver Vamos escolher Vamos escolher Não, agora é brincadeira Não, agora é brincadeira, tá, gente Vai Dois, três e já Pega um, pega um, pega um, Helena Pega um, Helena Pega um, Helena Neymar Ué, o Neymar E aí, João? Dois, três e já Peguei um Ai, peguei um Peguei um Peguei Deixa eu ver, Lica Cat Noir Lauro e Neymar Neymar, Neymar Neymar que saiu duas vejá De novo o sorteio De novo o sorteio É só eu, ó O sorteio É só eu Vai Peguei Neymar Lauro 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 Valeu, pessoal É isso Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau